Música A cidade de São Gotado tem crescido bastante e os moradores de bairros mais distantes sofrem com a falta de transporte público. Daniela Araújo, moradora do bairro Taquaril, conta um pouco das dificuldades que as pessoas passam vivendo em um bairro distante sem transporte coletivo disponível. Como vocês fazem para sair daqui? Tem ônibus, tem algum tipo de transporte? Para a gente ir para o centro, no caso que você fala, né? Não, aí geralmente a gente, quem que não tem carro, essas coisas vão a pé mesmo. Se quiser sair do bairro para o centro ou até para os bairros mais distantes, precisam ir a pé. A pé ou mototáxi, ou táxi, ou carona. Paulo Sérgio, que mora no Taquaril há 14 anos, conhece bem as dificuldades da comunidade. Já há algum tempo a cidade já não tem o serviço de transporte coletivo. Morei em Patos de Minas há algum tempo, trabalhei lá com transporte coletivo e chega aqui em São Gotardo a gente sente a falta do transporte coletivo que poderia facilitar bastante a vida do morador da cidade. É difícil a gente ver uma cidade do tamanho do porte de São Gotardo, uma cidade com a população que tem em São Gotardo, não ter um transporte coletivo, não ter um ônibus circulando, uma coisa assim, para facilitar a vida da população. Mesmo a população da cidade sendo basicamente formada por um trabalhador rural. E olha só, parece que aqui tinha, né? Antes tinha um transporte coletivo e o povo fazia uso desse transporte? Fazia, fazia uso. O transporte nunca, desde que eu moro aqui, nunca foi um transporte de boa qualidade. A gente via ônibus, às vezes, com pouca qualidade, a gente via horários que não atendia diretamente ao que a população precisava. A gente vê muito isso. A população da cidade mesmo, que durante o dia precisa do uso de um transporte coletivo, está sem esse transporte. Ainda mais vendo ainda a cidade como é bastante acidentada, com muito morro, fica difícil você usar um alternativo, uma bicicleta, uma coisa assim. Precisava muito mesmo de, durante o dia, ter um transporte bem feito, ter um transporte de qualidade bem feito aqui na cidade. Você que conhece bem a comunidade aqui do Taquariu, quais são as dificuldades que você vê que o pessoal enfrenta por essa falta de transporte coletivo? Olha, igual eu estou te falando, a cidade acidentada, a dificuldade grande para acesso a outros bairros, ao centro da cidade, e por ser um bairro onde a maioria da população, a população que vem de outras regiões do Brasil, não tem a sua condução, o seu carro próprio, uma coisa assim. A gente vê muita essa dificuldade. No trânsito da gente daqui até o centro, a gente vê muita gente andando a pé, para baixo e para cima. Então, o transporte coletivo aqui para o nosso bairro seria de fundamental importância. E ainda tem a questão das pessoas idosas, quem tem dificuldade de sair, de andar, de caminhar. Quem não tem alguém para fazer companhia, levar e buscar com o carro, passa muita dificuldade, porque não tem como se locomover na cidade. A pessoa mais idosa é quase impossível, se não for pagando um táxi, uma coisa assim, para se locomover aqui na cidade. Paulo Sérgio falou sobre o que esperam do transporte coletivo. O transporte coletivo tem que ser bem feito. Tem que ser feito com ônibus de qualidade, tem que ser feito por profissionais habilitados, de boa... com habilitação própria mesmo para isso, né? E um transporte que atenda todos os bairros, que circule em todos os bairros, em horários em que a população realmente precisa do uso desse transporte. Não adianta, às vezes, você colocar um ônibus que não queira circular à noite, por exemplo, com os estudantes que estudam à noite, tendo que, às vezes, que não tem essa condição para estar circulando. Ou não circular de manhã cedo, né? Tendo, às vezes, o trabalhador que vai para o campo não tendo como usar esse transporte. As outras vezes que eu vi transporte aqui, eles usavam muito o transporte em um horário em que pouca gente podia aproveitar. Então, eu acho que precisa disso aí, os horários que atendam mesmo a população e com ônibus de boa qualidade, com profissionais que atendam bem a esse perfil que tem na cidade. Diante deste problema, a SGTV buscou a Prefeitura para saber mais sobre a falta do transporte coletivo na cidade. E recebemos uma boa notícia. O pessoal tem reclamado da distância e da falta de transporte coletivo na cidade. E a Prefeitura abriu agora uma licitação para resolver esse problema. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual seria a previsão de que a cidade tenha transporte coletivo disponível? Isso é um pedido da população em geral, que todo mundo quer usar o transporte coletivo, porque a SGTV cresceu. Vários bairros, bairros longe agora, fica meio difícil de andar até de a pé. Isso é um... Para trás aí tinha o transporte coletivo, mas pararam, agora a Prefeitura está legalizando, está abrindo a licitação, acho que é dia 10, vai ser essa licitação, com o transporte normal, agora vai ser legalizado. Os ônibus, tudo ônibus convencional, com 34 lugares, tem dois micro-ônibus, entendeu? Tem a cadeira do cadeirante, tudo pela licitação, sabe? Foi pedido. Mas isso é uma coisa boa, a população de São Gotardo. Aí a Prefeitura vai entrar com as placas, né? Para identificar qual local vai pegar a pessoa. Todos os bairros vão ser atingidos, inclusive o Guadalho de Ferreira, que é o Pelí do Baité. Três Capões, Cerca Velha, sabe? Os municípios todos também vão ser atingidos com transporte coletivo. Uma das reclamações das pessoas, quanto ao transporte que tinha anteriormente, é em relação aos horários que não atendiam as necessidades da população. Como vai ser essa questão do horário com os transportes oferecidos agora pela Prefeitura? O horário agora vai ser um horário bem especificado, sabe? Vai atender todo mundo, vai ser horário... Me parece que é de hora em hora, que está na licitação lá, mas não é indireitinho. Me parece que é de hora em hora, vai ter os coletivos nos bairros. Lógico que em bairro é diferente, né? De hora em hora não dá para fazer todos os bairros. Mas aí a Prefeitura depois vai botar as placas, a identificação direitinho, o pessoal ser bem atendido. Vai ter a cadeira giratória, aquela que levanta, pega embaixo, mas vai ter para atender todo mundo, porque o transporte coletivo sanguatário, como a gente está falando, sanguatário é uma cidade bem grande, né? E vai ser para atender todo mundo, tem que ser um transporte bem convencional para dar certo para todo mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho